Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 90 processos da pauta 148 na tarde de terça-feira, 20 de outubro. Participaram da sessão remota os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados balancetes, admissões, pensões e aposentadorias em municípios como Anápolis, Cidade Ocidental, Formoso, Hidrolândia, Jesúpolis, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal e quem quiser rever a sessão é só acessar o canal do YouTube. Acompanhe também as redes sociais e o programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.